Uma boa rapaziada, a Proeta na Presente, começando mais um vídeo e vamos mostrar pra vocês a fila rapaziada. Olha a fila pra entrar no evento. Vamos mostrar os projetos pra vocês da rapaziada. Muito carro louco. Ó, vamos pegar aqui pra vocês. Olha que linda, mano. Olha que saveiro linda, velho. Bonita, vermelhona, top, linda. Vermelho com força, né meu velho? Que coisa linda, parabéns, mano. Como é que tá? Veio de onde, meu velho? Veio de Caragó, mano. Caraguá rodando desse jeito. Olha a altura. Coisa linda, irmão. Parabéns pelo carro, viu? Ó, desvindo o canal. Acompanhar o vídeo lá depois. Tamo junto, irmão. Deus abençoe, viu? Olha que coisa linda, rapaziada. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Baixa, hein? Olha a altura. Vamos pegar a fila aqui pra vocês, ó. Olha o astrão representando aqui também. E aí, irmão, beleza? Prazer conhecer a Josiel, tudo bem? Cara, veio de onde? Itapetininga. Itapetininga. Foi suave a rodagem? Tranquilo. Ah, mas tamo aí, né, meu velho? Metendo marcha e metendo louco, né? Coisa linda, mano. Quanto tempo com o astrão? Ah, um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio de projetinho. Cara, que carro lindo, hein? Que cor que é essa, meu velho? Cinza. Cinza, mas tem alguma especificação do cinza? Que é bem bonito, mano. Lembra bem um chumbo, né, mano, ele? Eu achei que era chumbo também quando eu peguei. Que bonito, velho. Eu tenho documento cinza. Que da hora, irmão. Ó, desvindo o canal pra você acompanhar o vídeo lá depois. Gente, bom evento, viu? Deus abençoe. Ó, rapaziada, se liga aí, ó. O astrão tá representando, hein? Ó, que coisa linda. Bonito pra caramba. Essa traseirinha, hein? Ó lá. Olha a traseirinha. Bom, em nave vocês estão ligados, né? Ó lá, ó. Ó lá, ó, rapaziada. Olha a entrada do evento. Se liga. Galera da Vulcana representando, hein? Top, velho. Parabéns, galera, pelo evento. Ó, muito bonito. Ó. Olha aqui o corolão. Meu velho, ó. Falar pra vocês, velho. Fedeu o dólar, hein? Fedeu o dólar, irmão. Beleza? Parabéns pela nave. Muito bonito, irmão. São de onde, velho? Cotia. Veio na rodagem assim? Menino, tome marcha, hein? Não, com certeza, irmão. Ó, vou deixar o desvinho pra colar no corolão. Chique, velho. Ah, claro, vou deixar um pra você também, né, irmão? Ó, pra vocês conhecerem o canal. O canal lá depois. Tamo junto, viu? É nóis, irmão. Deus abençoe, viu? Olha que coisa linda, rapaziada. Corolão aqui. Representou demais. Olha a altura. Se liga. A traseirinha. Coisa linda. Ó a cena, rapaziada. Ó a entrada. E você acha que tá pouco? Ó o Fiestão. Caramba, vou falar pra você. É difícil chegar e não roubar a cena, né, meu velho? Ah, você precisa diferenciar, né? Que coisinha linda, cara. Parabéns pelo carro, cara. Muito tempo de projeto. Quanto tempo tá com ele? Cara, na verdade, a gente já pegou ele meio que pronto já. Só a gente só deu aqueles... Só o tapinha só. Só pra dar aquela... Né? Ah, com certeza. É de onde, meu velho? Tapetininga. Tapetininga. Vieram no comboinho? Porra, mas antes que eu vou até... Acho que eu vou passar a fila aqui, vai ter um monte, né? Não, tudo o trailer, tudo o que é pena. A gente veio hoje com dois carros, hein? Caramba, que legal. Parabéns pelo projeto. Muito bonito. A desvinha do canal pra você conhecer lá depois. Tamo junto, irmão. Deus abençoe, viu? Bom evento. Olha que lindo, rapaziada. Baixa, hein? Pensa numa alturinha. Olha lá. Alturinha de rodagem. Bom, vamos pro Paulinho aqui, rapaziada, mostrar o Paulão pra vocês? Cara, parabéns, cara. Que carro lindo, que cor maravilhosa. E olha, rapaziada. Não, olha a interna lá da criança. Linda, hein, mano? Bonito, olha o tetão. É, hoje o teto não tá muito pra sol, né, mano? Hoje tá... Teto delete. Teto delete. Cara, quanto tempo te projeta? Ah, esse carro eu comprei faz duas semanas, na verdade. Você tá zoando? Comprei duas semanas. Assim? Primeiro evento. Cara, imagina. Por isso que tá com esse sorrisão no rosto. Tem que ser, né, irmão? Cara, parabéns. Muito lindo, ó. Vou deixar o dedinho do canal pra você. Acompanhar o vídeo. A Deus abençoe, irmão. Parabéns pela nave, hein? Olha que lindo, rapaziada. Ó, lindo demais. Olha que azul lindo, rapaziada. Sportline, ó. Eu tenho um amigo que vai ver o vídeo. Na hora que ele vê seu Paulo, ele vai chorar. Ele tinha um Sportline, ele se arrepende até hoje. de ter vendido. Oi? Era um branco, mano. Não, os dois são bonitos, mano. Realmente. Bom evento, irmão. Deus abençoe, viu? Olha lá, rapaziada. Ó, a altura. Ó, olha que coisa linda. Ó, se liga. 5 polegadas na saída. 5 polegadas. Vai tomando. Olha lá, ó. Muito bonito. Golzinho, chamei. Gente, bom dia. Ronca, né? 5 polegadas aqui. Tá roncando bonito, hein? Cara, vai. Parabéns pelo evento, viu, gente? Muito bom. Muito bem organizado. Ó, vou até deixar adesivo também do canal pra vocês. Pra vocês acompanharem lá depois dos vídeos, tá? Ó, gente. Deus abençoe. Vou gravar a galera aí na fila e já volto. Ó, de menina. De menina. Vai tomando. Ó, rapaziada. Olha isso, ó. Olha que coisa maravilhosa. Minha filha. Na onde você tirou isso de andar nessa altura? É dele, não é meu. É dele? Não, de pulé amarelo lá. Ah, é seu? É dele. Você que é o culpado disso aqui? É ele que é o culpado. E deixa ela se virar, né? Não. Não tem medo de gente. Só de onde, meu? Itapetininga. Itapetininga. Vocês vieram no comboiozinho aqui, né? Tudo junto. Rapaz, eu vou pegar uma fila só de vocês aqui, porque eu tô vendo. Vai, vai. É, tem os nove carros. Caramba. Gente, parabéns pelo golzinho. Muito bonito. Ó, deixa o dedinho pra você acompanhar o vídeo lá depois, tá bom? Obrigada. Deus abençoe. Bom evento, gente. Ó, nossa, quase cair aqui, rapaziada. Ó, olha que lindo. Golzinho, né? Vocês tão ligado, ó. Bolinha aqui no canal. Não tem vez, né? Carro muito lindo, ó. Olha aqui, rapaziada. Olha a Paraty, mano. Paraty é vida, né? Olha lá. Galera, ó, conferindo o ingresso aqui, tudo certinho. Rapaziada, vou falar um bagulho pra vocês. Pensem num evento bem organizado. Bem organizado, bem top. Muito carro legal. Olha lá a fila. Ó, vou pegar essa fila inteira pra vocês, ó. Olha lá, a galera da Neuro chegou com força lá, ó. Ó, coisa linda, rapaziada. Olha a traseirinha. Olha a traseirinha. E aí, irmão? Ó, já vou deixar o desenho pra você. E deixa eu falar, que coisa maravilhosa essa Paraty, hein? Nossa senhora, bonita demais. Olha lá a altura, rapaziada. Deixa eu falar. Você deixa ele andar nessa altura assim mesmo? Não. Sério? Claro. Pode? Top, gente. São de onde? Guaraí. Guaraí. Nossa, veio nessa altura? Tem que vir, né? Rapaz do céu. Eu tô falando aqui pra galera do canal, que a galera aqui é meio doida da cabeça, velho. Gente, bom evento, viu? Deus abençoe, velho. Olha que linda, rapaziada, a Paraty. Bonita, hein? Olha lá, ó. Paratizona. E eu vou mostrar a fila pra você. Ó, esse aqui, deixa eu contar. Quanto tempo que eu tô querendo te gravar, meu querido? Já faz quanto tempo, mano? Quatro meses, três meses. Uns quatro, três meses. Desde que eu comecei o canal, vai. Vamos dizer. Olha aqui, rapaziada. Olha isso. Eu encontrei esse carro uma vez, num evento, e eu fiquei apaixonado. Olha isso. Vai tomando. Coisa linda, hein, mano? Parabéns. Muito bonito, mano. Ai, pera... Não, é prazer te conhecer, né, meu velho? A gente não se conheceu. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Ó, bom, já é escrito, né? Mas, ó, saiu adesivo novo e tá aqui, ó. Adesivinho novinho. É nóis, cachorro. Ó, bom evento pra vocês, hein? Valeu. Deus abençoe, gente. Ó, rapaziada, olha o não, mano. Vocês já viram uno, assim? Montar desse jeito? Não, não. Porque eu só vi esse, pra ser bem franco. Olha isso. Que lindo, mano. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Bom, vamos fazer aquele social na fila aqui com a galera, né? Olha lá, rapaziada. O Civic, o famoso Civic. Bom dia, tudo bem com vocês? Ó, vou falar um negócio pra você. Na hora que entrar lá, mete em marcha. Não pensa só em bico e vai. Porque tem lá o que tem de blama, mas vai ficar top o Civicão na grama. Show de bola, rapaziada. Olha que lindo, mano. Civicão também no rolê. Bom, Civic tá em peso aqui, né, meu velho? Tá tendo Civic aqui, né? Bom dia, meu querido. Como é que tá? São de onde, gente? Conta pra mim. Ih, tá meio comboio aqui de vocês, né? Tem uma tropa aí. Caramba, cara. Rapaz, e tudo baixo, hein? Ah, não, mas a altura, rapaziada. Olha que linda, rapaziada, a altura da criança. Show de bola. Muito bonito. Irmão, ó, vou deixar adesivo do canal pra você também. Acompanha os vídeos lá. Fechou? É nóis, meu querido. Deus abençoe, viu? É nóis. Ó, Celtão, rapaziada. Olha isso, mano. Olha a altura. Meu querido, eu vou falar primeiramente, bom dia, né? Tudo bem com vocês, tudo tranquilo. Essa altura é a disposição, hein? Boa, né? Nossa senhora. O que foi feito aqui nele? Conta pra mim, meu querido. Tudo, tudo que dá. Basicamente, eu vou te desafiar agora, ó. Nossa, cara. Nessa altura, deixa eu chutar, tapetininga. Tapetininga. Rapaziada, vocês vieram no comboio pesado, hein? Nossa, olha isso. Tem mau choro ainda. Olha, rapaziada, que coisa linda. Irmão, parabéns pela nave, hein? Muito bonito. Ó, deixa o adesivo do canal, acompanha o vídeo lá depois. Tamo junto, viu, irmão? Ó, é nóis. Olha que coisa linda, rapaziada do céu. Então, ó, baixo com força. Olha lá, a altura. Bom, e aqui? Olha quem tá aqui. Olha aqui. Óbvio, meu Marcelo. Rapaziada, quem lembra dele? Bom, quem tá aqui no começo do canal vai lembrar, né? Aquele golzinho. Bom, vem você e não vem você no gol, não é você, né? Não é eu. Rapaz, esse aqui é dele. Esse aqui é o famoso gordão. Esse aí, seu gordão. Te conheci finalmente, meu querido. Bem famoso você, hein? Rapaz, tá montando tudo que é carro, nego. Esse é o dele, ó. Ah, bonita, hein? Ó, e já vou deixar adesvinho pra colar nele, hein? Colar nele, meu querido. Tamo junto, hein? Bom evento, Renan. Tamo junto, irmão. Ó, nossa. É baixo, hein, Renan? É baixo. Rapaz do céu. Eu quero adesivo também. Ô, pode deixar. Ah, tá aqui, ó. Já tô no seu, já, meu querido. Saiu adesivo novo, né? Aí, ó. Aí, ó. Tamo junto, irmão. É nóis. Ó lá, rapaziada. Ó o voiajão. Ó o voiajão aqui, ó. Rapaz do céu. Bonito, hein, mano? Tá, bem cuidado. Cara, nem tem carro bonito aqui hoje no evento. Não tem. Não tem. Só nada. 500 mil. É de onde, meu querido? Campinas. Campinas. Ah, de boa na rodagem, né, meu querido? Que da hora, mano. Parabéns pelo voiajão, hein? Tá top, ó. Bom evento. Deus abençoe. Obrigado. Pra acompanhar o vídeo lá depois, velho. Ó, uma coisa linda. E ó, bonito, hein? Quadradão, vocês tão ligados. E ó, aqui a golfeira. Rapaz, eu estava procurando um golfe vermelho aqui no evento. E eu achei um aqui. Parabéns, irmão. Ó, Josiel, meu nome. Prazer te conhecer. Prazer. Paulo. Paulo, ó, bom dia, Paulo. Não, pra nós todos. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Curta o evento que tá muito top. E esse carro aqui, ó, é a cereja do evento. Ó, tá durão. Que coisa, Daniel. Vou deixar o adesivinho do canal pra você. Demorou. Acompanha o vídeo lá depois. Demorou. Já se inscreve no canal, hein, família. Isso, se inscreve no canal. Ó, cola que é 10 cavalos a mais, viu? Top, top demais. Cuidado na hora de acelerar que o bagulho vai rabiscar. 10 cavalinhos a mais. 10 cavalinhos a mais. Meu Deus abençoe, velho. Bom evento. Olha lá, rapaziada. Ó. Nossa, muito bonito. A Paratosa aqui também. E aí, irmão, como é que tá? Prazer te conhecer, velho. Ó, eu tô atrasando a fila aqui, ó. Mas, ó, adesivinho do canal pra você. Acompanha lá depois o vídeo, hein? Tamo junto, irmão. Ó. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Bonito, velho. Picapinha aqui também. Olha, mano. Cara, parabéns, viu, mano? Ó, tamo junto, adesivo pra acompanhar o vídeo lá depois. Ó, parabéns. Quanto tempo com o Corsinha? Cara, 7 anos. 7 anos de projeto. E olha a altura da criança. Bonito demais, cara. Parabéns. Bom gosto, hein? Ó, na hora de entrar lá, mete marcha, velho. Seja o que a sua cabeça pensar, não pare. Muito show, rapaziada. É nóis, mano. Tamo junto. Olha lá, rapaziada. Picapinha, tá? Ó, o Celtinha também tá no veneno, hein? Olha que coisa linda. Olha lá, ó. Baixo com força. Olha lá, rapaziada. Ó. Ah, quem tá aqui? Tá gravando, tá? E aí, rapa? Como é que tá, irmão? Oi, bom dia. Tudo bem? Você ficou sabendo que eu tentei gravar ele, ele deu ruim no meu celular? É, eu fiz. Eu falei pra ela, mas duas vezes ainda. Nossa, ó. Mas depois a gente grava lá dentro, fechou? Olha lá, rapaziada. Ó, metendo marcha aqui que eu tô atrasando a fila da rapaziada. E aí, irmão? Beleza? Bom dia. Ó, olha que coisa linda, mano. Celtão. Bom dia. Vem. Olha lá, ó. Picapinha Corsa. Olha lá, ó. Friozinho, bondido. Bom? Olha lá, ó. É inscrito, viu? É inscrito do canal. Olha que coisa linda. É de menina, vai tomando. Que carrinho lindo. Olha os meninos da Neuro chegando. E aí, irmão? Beleza? Tudo bom? Olha lá, ó. Olha que coisa linda. Bom dia, irmão. E aí, como é que você tá? Ó, eu tô atrasando um pouquinho a fila aqui, mas eu tô conhecendo a rapaziada, né? Só tem gente fina nesse evento, mano. Cara, parabéns, ó. Obrigado. Cuidado que é 10 cavalos a mais na hora que colar no carro. Então tá bom, hein, irmão? Lindo, mano. Parabéns, velho. Muito bonita. Olha lá, rapaziada. Que coisa linda, mano. Getona, ó. Vamos começar o evento pesado. Olha o G3zinho aqui. Olha que coisa linda. Irmão, parabéns pelo G3. Eu tenho um. Eu sei qual que é a sensação de ter um carro desse. É maravilhosa, meu querido. Parabéns. Muito bom gosto, ó, desse vinho pra acompanhar o vídeo lá depois. Estamos juntos, hein, irmão? É nóis. É nóis, ó lá, rapaziada. Vai tomando. Ó, que coisa linda. Ah, G3 é vida. G3, vocês estão ligados. Ó, a Saverona aqui também. Meu irmão, que cor que é essa, meu querido? Conta pra mim, mano. É, que cor que é essa? Que cor que é essa? Cinza. Vai, ó, cinza meio verde. É verde, esverdeado, mas é cinza. Cara, maravilhosa, mano. Muito bonita. Bom, como... Ó, segura aqui pra mim. Rapidão. Segura. Segura, não, porque vida de youtuber não tá fácil. Os adesivos tá quase acabando. Mas nós tamo metendo marcha com isso. Não tem problema não. Eu vou deixar o adesivinho pro canal com você. Bom. Ó lá, ó, pra acompanhar o vídeo lá depois. Beleza, irmão? Não, então já dá dois que tem um lá em Campinas lá esperando também pra ganhar o adesivo. É, então já cola os dois, ó. Ó lá, ó. Fechou? Muito obrigado. É nóis, irmão. Bom, Deus abençoe. Bom evento, viu? Rapazes. Ó, é nóis. Tamo junto, irmão. Ó, eu já vou deixar os adesivos aqui no bolso. Porque é lógico, rapaziada. Tem que distribuir o adesivo pra galera, entendeu? A galera conheceu o canal. A galera entrando no canal e vendo os vídeos. Ó lá, ó. Olha que linda, mano. Ó, caramba, tá caindo adesivo aqui na rua. Mas não tem problema, não é match-marcha assim mesmo. Ó, coisa linda, irmão. Parabéns, ó. Adesivinho aí pra você. Cola na nave depois. Tamo junto. Ó, nossa senhora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ó, onde você vai, jovem, nessa altura aí, meu querido? Bom dia, gente. É de onde? É de onde? Francisco Morato. Francisco Morato. Nessa altura. Eu tenho que andar um pouquinho baixo. Meu Deus do céu. Gente do céu. Bom evento, meu querido. Deus abençoe, viu? Ó lá, rapaziada. Nossa, olha. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Vai tomando, neném. Vai tomando. Rapaziada, ó. Eu vou pegar a galera que tá lá na fila esperando. Ó, rapidinho eu chego lá. Tome. Ó, voltei, rapaziada. Voltei, voltei, voltei. Voltei com surf. Olha que coisa linda. É de onde, meu querido? Conta pra mim. Santo Gertrude. Santo Gertrude. Nessa alturinha, a rodagem? É. Que coisa linda, hein, meu irmão? Parabéns, cara. Muito bonita, ó. Vou deixar o desvinho aqui pra colar na nave. Cuidado que é 10 cavalos a mais, tá? É nóis, meu querido. Olha que lindo, rapaziada. Saveirinho, ó. E aqui eu já vi e chamou na altura. Ó, olha que coisa maravilhosa. Lindo. Nas pimentinhas. A receita que não dá errado. A famosa receitinha de bolo. Parabéns, meu querido. Valeu, mano. Bom dia, velho. Qual que é o seu nome, mano? É o Mário. Mário. Romário. Cara, parabéns pela nave. Muito linda. Curta o evento. Tá sensacional, hein? Ó, e já vou deixar o desvinho da nave. Ô, do canal pra colar na nave. Beleza? É nóis, né, irmão? Deus abençoe, viu? Olha. Olha que coisa linda. Rapaziada, olha a fila como é que tá. Pesada, né? Ó, olha aí. Linda, mano. É de onde, meu querido? Valeu, mano. Tamo junto. É nóis, velho. Ó, Deus abençoe. Ó, deixar o desvinho do canal pra você. Cola na nave, hein, irmão. É de onde? Santa Gertrudes também. Santa Gertrudes também. Vieram com o boiozinho, né? Valeu. Isso aí, irmão. Deus abençoe. Olha lá, rapaziada. Ó, olha o palhão aqui também. Olha o palhão. É nóis. Tem, lógico que tem, irmão. Aqui, ó. Vai tomando, bebê. Cola na nave. É nóis, ó. Olha lá, rapaziada. O palhãozão aqui. Nossa. Olha lá pra você, hein. Olha lá. Vai tomando, bebê. Olha que coisa linda. Olha essa aveirinha, mano. Que bonita, mano. Parabéns, irmão. Bom dia. Como é que tá? Tudo beleza? Ó, a desvinha pra colar na nave. Maravilhosa, mano. Parabéns. Deus abençoe, velho. Ó, isso aí, rapaziada. Vai tomando, bebê. Olha. 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 Olha lá. Os amigos pesam na mente nessa hora, né? Que da hora. São de onde? E aí, irmão. Prazer. Tudo bem? José, ó. Como é que tá, velho? Tudo bom? São de onde, gente? Eu sou de Minas. Minas. Que canal? Aqui, ó. Vou deixar o desvinho pra vocês, ó. Vai ver aí, pô. Vai, vai. Olha lá. Mano, o meu não tá rebaixadão, não, rapaz. Filma o carro. É mesmo? Qual que é? Aquilo ali, ó. O que mais gosta aqui é de carro, meu querido. Vou deixar o desvinho. Nossa, pode ser achar um super esportivo alemão. É mesmo? Não, não pode deixar. Eu vou passar a fila inteira aqui. Dá pra colocar o carro, caralho. É lógico. Dei que é a bola a mais, filho. Olha lá. Vai, rapaz, mas não é colando ali, rapaz. Olha, vai. Cola lá. Cola lá o desvinho. Olha lá, rapaziada. Aí eu vi com a galera da frente. Nossa senhora. Vieram no comboiozão? No comboio, foi. Top. Grabo. Em Santa, é um 60 quilômetros daqui, mais ou menos. Nossa senhora. Olha lá, rapaziada. Já mete em marcha, meu querido. Olha lá. Para aí, caralho. 10 cavalos. 10 cavalos. Vai. Assim tá certo. É. Cola aí que é 10 cavalinhos, ó. Eita, pô. Agora ele valia 30 e pouco. Agora valeu um pouquinho. Valeu uns 40, mas não é. Vou pedir uns 40, pô. Tranquilo. Valeu. Vai nós, mano. Tamo junto, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Paraty Surf. Linda, hein, mano. Parabéns, velho. Olha que coisa linda, rapaziada. Muito bonita. Olha lá. A surf aqui. Meu Deus do céu, velho. Vai ter que ser capa de vídeo. Não tem jeito. Olha. Aí. Olha lá, rapaziada. Tem como não ser capa de vídeo, um carro desse? Olha isso. Que coisa linda, mano. Que coisa linda. Quem que é o dono disso aqui? Cadê? Cadê o dono? É seu? Cara, que lindo, mano. Parabéns, velho. Valeu. Qual que é o seu nome? Edson. Edson. Conta. O tempo de vídeo vai ganhar like. Não. Vai. Eu perguntei. Tem como não ser capa de vídeo? Olha isso. Olha que coisa maravilhosa. Quanto tempo, irmão, pro carro? Eu comprei ele faz quatro meses. Ah, quê? Assim? É, eu já comprei ele e deixei ele. Ah, tá. Não, porque é pra quatro meses, rapaziada. Olha só. Cara, que lindo. Um azul muito chamativo, né, mano? No ano que vem vai ter coisa nova. Tem atualização no projeto? Ó, vixão é pra gente mostrar lá pra galera. Ó. Vou deixar o adesivinho aqui do canal pra vocês. Um pra cada um. Cola na nave. Cuidado, que é 10 cavalos a mais na hora que cola, hein? Sim. É nóis, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Olha lá, rapaziada. Coisa linda, hein? Olha isso, mano. Olha isso. Ó. Deixa eu dar licença pra galera passar aqui. Olha lá. Bonito, hein? Olha que coisa linda, mano. Nossa, rapaziada. Ó. Não tem como. Tem que ser capa de vídeo. Tem que ser capa de vídeo. Rapaz, fiquei vidrado, hein? Eu fiquei vidrado. Que coisa linda, mano. Olha lá. Putz. Ô, vou perder uns 10 minutos aqui, velho. Ave Maria, velho. Não. Olha lá. Tá aberto? Deixa eu mostrar pra galera, rapaziada. Nossa, olha isso, mano. Vixe. Bom gosto passou longe aqui. Olha lá. Olha lá, rapaziada. Interiorzão, ó. Brabo, filho. Vai tomando. Olha isso. Ah, velho. Mas mesmo se tivesse bagunçado, velho. Que paz, cara. Muito lindo, velho. Parabéns, viu, mano. Muito lindo, velho. Muito lindo mesmo. Olha lá, rapaziada. Vou mostrar essa aveirinha, cara, pra vocês. Olha lá, ó. Coisa linda. Bom dia, rapaziada. Tudo beleza? Tranquilo aí? Ó. Olha lá, ó. Olha que top, mano. Caramba. Nossa, linda. Linda, 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 linda. Vou mostrar o resto do comboiozinho aqui pra vocês. Olha a filinha. A fila tá pesada. Olha essa saveira que maravilhosa, velho. Que coisa linda, hein. Lá nas spacesona. Olha. Bonita, mano. Bonita mesmo, ó. Coisa linda, rapaziada, ó. Olha lá que bonita. Ó. E tá pesado aqui o bonde da saveira. Olha lá, ó. Tem outra ali atrás também. Olha a fila, rapaziada. Olha a fila de carro. Realmente muito bonito, ó. Cara, que linda. Quem que é o dono da saveira aqui? Quem que é o dono da saveira? Você? E a que tá atrás ali? De vermelho. Nossa, vieram no peso hoje, hein, meu querido. Rapaz, olha que coisa linda, mano. Muito bonita, velho. Ó, pera. Praticamente acabou e você foi o último a receber, ó. Depois acompanha lá, mano. Muito bonito, hein. Parabéns mesmo. Rapaziada, olha que linda. Bom, assim, rapaziada, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque eu já mostrei bastante carro aqui da fila pra vocês. Rapaziada, a gente boa. Chega, representa, troca ideia. O povo muito da hora, né? Olha lá. É nóis. Vieram de onde? Rapaz, nessa rodagem aqui? Olha. Tá alto. Rapaz, tá nada. Falar pra você, tá baixinha, velho. Tá bonita, mano. Parabéns. Muito bonita, olha lá, rapaziada. E é isso aí. Rapaziada, ó. Aproveitar aqui a gente, enquanto eu volto lá no final do evento, contar uma coisa pra vocês. A respeito do gol, muita gente me perguntando o que aconteceu com o gol. Semana passada, rapaziada, eu tava andando com ele e ele acabou esquentando um pouquinho mais do que o normal, vamos dizer assim. O AP, a gente sabe, trabalha ali entre 87 e 90 graus. Aí 90 graus, normalmente, ele liga a ventoinha e derruba a temperatura pra ficar trabalhando sempre ali. E o carro passou de 90, chegou praticamente a 100 graus. Verifiquei a, óbvio, a válvula, tudo certinho, como é que tava. A ventoinha não tava acionando, então ele começou a dar a luz de óleo também, então uma pressão ali na bomba tava meio baixa também. Então eu tive que encostar ele pra gente ver isso daí. Porque vocês tão ligados, andar com o carro com problema de lubrificação, problema de arrefecimento, é muito, mas muito perigoso. E o motor do Gol tá com 118 km, 118 mil, tá? E é óbvio que eu queria tá com o Gol aqui no evento. E aí, meu querido? Tamo junto, Deus abençoe. E é óbvio que eu queria tá com ele aqui no evento. Porque, mano, esse evento aqui é um evento muito top, muito top. E eu queria muito vir com o Gol, mas infelizmente não deu pra vir com ele numa próxima oportunidade. Se Deus quiser, vai dar, né? E é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui e vou ver se eu mostro mais algumas coisas pra vocês lá que tá rolando no evento. Muito carro louco, rapaziada. Muito carro top. Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Deixa o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Ativa o sininho aí das notificações pra vocês não perderem os vídeos, tá, rapaziada? Lembrando que são três vídeos por semana. Três vídeos por semana. Segunda, quarta e quinta, tá? Então é nóis, rapaziada. Tamo junto. Tchau. Fui. 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 Fui.